Esta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Aplausos Aplausos Começa o jogo! Aplausos Chegou na marcação e recuperou a bola. Brits Ele mandou a bola para frente. A defesa está muito atenta, assim não vão conseguir a penetração. Bola enfiada entre a marcação. Deixou para trás a defesa. Vá arriscando aí. Pegou mal demais. Aplausos Isso aí é falta e o juiz confirma. Cerra muito O lance está parado. Marcado impedimento. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Está em boa. A batida. Mandou mal. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Bruno Pacheco. Jogou na frente para ver o que dá. Ele avança em direção à área. Recebeu em boa posição. Aqui é o local ideal para um cruzamento. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Outro cruzamento. Mandou a bola para o ataque. Vem o passe. Meteu o pico nela, o goleiro. Imagina só se ele fura essa bola. A posição é boa. A metida de bola. Meteu para o gol. Boa defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Bruno Pacheco bateu muito curto nesse canteio. Perdeu o equilíbrio e a jogada. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O time foi melhor, jogou melhor. É, mas tinha. A questão só agora é tentar manter o pico. Manteve. 1 a 0 é o placar por enquanto. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. O jogo certamente vai ficar bem mais... Abatida! Gol! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Passe perfeito. Chutou! Desde a idade média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso você já sabe o final da frase. A posição é boa. Cortou com a pontinha da chuteira. Meteu a bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A metida de bola para frente. A cabeçada! Tentou a finalização de cabeça, mas errou o goleiro. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Metida de bola ali para o companheiro. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. José Welleson. Passe para frente. Iago Pikachu. Bola para dentro da área. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. bateu o ferraço. Mandou a bomba! Perdeu! Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Mandou um balão lá para frente. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Meteu um bico nela. Lá para frente. Aí não. Vamos jogar lá para frente. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Tem jogador em boa posição no ataque. Guilherme. Tentou o par... Vem a batida! Golaço! Gol! Que golaço! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bolto perfeito. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão. Está encerrada a batida. O Ceará conseguiu segurar o jogo até o final e não foi fácil. Podia ter terminado empatado, mas hoje não foi dia do adversário.